A gente está vivendo um momento de descredibilização da imprensa. Por exemplo, você vê que as pessoas hoje têm raiva da imprensa, que era uma coisa que não era bem assim. Eu passei sufoco aqui também nessa época da política com o Bolsonaro. A gente foi muito xingado na rua. Por causa do Bolsonaro, a Globo virou inimiga. Foi, foi muito xingado. E você acha que era uma reação popular justa? Eu acho que a Globo se posicionou contra o Bolsonaro. Então não é um delírio falar isso? Não, se posicionou quando as matérias davam bem para... Era claro, né? Claro que se posicionou. E aí você vai receber o quê na rua? Só que quem está na rua é você, né? Só que quem está é a gente. Eu quase, quase fui agredido. Só não fui porque tirei um pouco o ombro, que era até um crime aqui na Barra. Na Barra? É. E o cara, filho do... Quem morreu, não sabia. E ele... Desse tamanho, né? Que sai aqueles caras... Né? E aí... Nosso fit. É. E aí, conclusão. Partiu para cima, mas... Não quero aqui, não quero aqui. Eu estava longe, cara. Entendeu? Eu estava mesmo assim. Aí ele faz aquela... Tenta aquela... Aquela ombradinha. Isso. Isso aí. Você conhece. E aí eu tirei um pouco, mas... E os policiais todos respeitando ele, achando que ele tinha mesmo que fazer isso mesmo. Porque ninguém gosta do Globo. Então, mas isso é novo? Não. Isso foi muito na época... Começou de quatro anos para cá. Começou quatro anos. Desde a época do Bolsonaro. E aí, mas com o Bolsonaro falando só... Então, aí eu queria ver a versão de alguém da Globo. Eu sei que eu falei isso aqui. Eu realmente... Eu tenho várias críticas à Globo nesse período. Antes eu era um cara que sempre defendi muito a Globo. É a excelência com que a Globo faz as coisas. Mas nesse período eu realmente acho que a Globo exagerou na dose de ir para um lado. E eu acho que o jornalista, ele pode ter a opinião dele. Mas a emissora tem que ter uma posição... Uma divisão maior, né? Eu acho que tem que ser um pouco neutra. E assim, eu vou colocar 70 comentaristas de esquerda. Eu vou colocar alguns que defendem do outro lado, que é para se criar um... Lá não tem, né? Não tem. Todo mundo pensa igual. Então é uma coisa que fica um pouco constrangedor para quem está fora. Posso colocar a maioria de esquerda? Pode, porque o jornalismo é de maioria de esquerda e tudo bem. Mas, porra, não tem três aqui que discordam de você. Pelo menos um. Porra, nenhum. Eu sei, mas a Jovem Pan também é tudo de jeito. Mas sem todo o programa tinha um cara de esquerda. Esse é que é o ponto que eu sinto falta na Globo, entendeu? Mesmo que fosse para apanhar. Não tinha um cara para chegar para... Não tem. Não tem um cara para chegar para a menina e falar Não, 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 você está errado. Esse dado que você está dando eu não concordo. Economicamente isso é ruim. Não tem esse contraponto. E você não ter o contraponto, eu acho que ele ofende mais do que o que o contraponto vai ser. O telespectador percebe, né? Percebe, entendeu? E de quatro anos para cá, a minha pergunta é Você acha que a Globo está certa em tomar esse partido? Ou você acha que é um erro da emissora em se posicionar de um lado E pagar esse pato de hoje e as pessoas não gostarem da Globo? Eu acho que a TV Globo... Eu acho que o Bolsonaro, nas entrevistas e nos discursos, Ele não sabe falar, né, cara? Então, a fala dele, o modo como ele tratava os jornalistas da Globo, o Rica, Era uma coisa... A raiva... Todo mundo sentia raiva. Eu acho que aquilo ali foi uma reação até natural da Globo. Porque era uma maneira, assim, agressiva. Se sentia incomodado. Eu odeia a Globo, é nítido isso. É, o modo como ele bateu ali, quando ele foi dar a entrevista na primeira, Quando ele foi... Primeira eleição, quando ele foi apresentar, Começou a falar do salário da Renata, lembra? É, ele foi... Do Bona, né? Quer dizer, o cara não tem pensamento, qualidade, assim, para falar, Pô, peraí, vou bater... Ele não sabe jogar o jogo. É, lógico. Vou bater, vou bater com categoria. Não bate categoria, a Globo vai lá, também não bate com... Quer dizer, bate sabendo que vai irritar ele, né? Então, eu acho que foi uma reação normal. Uma reação, na minha opinião, uma reação normal de quem era escrachado ali naquele... Quadradinho do Bolsonaro. Quadradinho era uma festa de escrachos. Mas ele foi... Inável. Ele sempre foi duro com a Globo, até antes de eleito, né? Ele sempre teve problema com a Globo. É. Sempre foi uma coisa bem aberta, né? Que tinha um... Com o parlamentar, né? É. Sempre teve um problema bem claro ali, né? Eu acho que era uma bandeira dele, porque ele sabia que podia ganhar e ganhou. Mas o engraçado é... Muito adepto, né? Muito fiel. O engraçado é ele ter percebido uma coisa que eu, por exemplo, eu não tinha essa dimensão. Claro que sempre vai ter gente que vai falar mal de quem está em primeiro. E a Globo era a primeira, a Globo era a líder, então todo mundo vai falar mal. Mas daí é você imaginar que boa parte da população odeia a Rede Globo, é uma coisa que não passava pela minha cabeça. 50 é melhor, né? Então, não passava pela minha cabeça. Quando ele faz, ele dá esse gatilho e isso acontece, eu não imaginava. Eu falei assim, caralho, tanta gente assim, tem a Globo entalada aqui. E aí eu comecei a descobrir quem tem a Globo entalada, direita, esquerda. Porque no momento em que a Globo foi contra... O Lula, né? O Lula, os caras pegaram a rave da Globo. Então agora você não consegue voltar atrás por tudo que você já chegou aí, no final das contas, com todo mundo descendo o pau. É um bolo, é um bolo. E com uma merda do cacete para a Globo, né? E os idosos, cara, a maioria, né? Cara, é uma coisa contra... Contra a Globo. Não, porque a favor do Bolsonaro. Você percebe na rua, a maioria, entendeu? Tem essa coisa de... Mas... E olha que louco. Eu não vivi a época da... Não vou chamar de ditadura militar, tem gente que chama ditadura, tem gente que chama ditadura, tem gente que não quer entrar nesse mérito. A época dos militares eu não era vivo. Meus pais eram. Meu avô era e tal. Não é muito curioso na tua cabeça, porque na minha... Você também não viveu isso. Não, né? Sobre militar, você não chegou nessa... Não, eu tinha... Eu tenho 58. É, não, você tem um pouquinho mais que eu, mas você não pegou. Não é muito louco que as pessoas mais velhas, ou seja, as que viveram esse período, não tenham pavor desse período e a imprensa tenha? Eu fico muito confuso porque eu fico olhando e falo, peraí. É, a imprensa, determinados jornalistas famosos... É, tem pavor dessa porra. Eu falo assim, tudo bem, vamos supor que tenha sido mesmo esse horror que contam, tudo bem. Mas tem uma outra galera aqui que viveu isso e que não conta essa história e que gosta. Fala, peraí. É. Não é estranho isso? Não é meio contrad... Não é conflitante na tua cabeça? Porque o mais velho tinha que ter pavor disso. É. Será que foi tão duro assim? Então, essa é a minha dúvida. É. Não defendendo, tá? O que eu tô dizendo é... É lógico. Será que essa história foi totalmente bem contada? Porque, porra, como é que você me explica? Você vê que você me contou uma coisa aqui que eu não imaginei. Mas o que você tá falando, na verdade, eu sinto isso também. Os mais velhos... Exato. São defensivos. Como é que os mais velhos podem ser a favor de algo que se atrele a militar? Que sentido faz isso? Nessa hora eu fico pensando muito nisso. Aí eu assisto o documental lá do Brasil Paralelo da Vida, vejo uma outra versão e falo... Quer saber? Eu acho que não foi nem bom como eles falam, nem a tragédia que a imprensa conta também. É o meio termo. Eu acho que o meio termo deve estar mais ou menos ali, perto da verdade. Exatamente. Pode ser. Porque é muito confuso isso, né? A gente não viveu isso, né? Não. Não. A gente já nasceu... Mas a gente percebe esses dois lados, né? É. Não foi lá, nem foi cá. Então vamos andar um pouquinho no meio. Tá muito claro como a coisa não tá bem contada. A coisa contada ideologicamente pelos dois lados, né? É. Bolsonaro pra defender a turma do Bolsonaro pra defender... Ele não sabe se expressar, né, cara? Não, ele fala... Mas eu vou te falar que eu tenho muita dúvida, cara, sabia? Porque eu entrevistei o Bolsonaro duas vezes. É. Você falou. Nas duas vezes ele arrumou problema com as coisas que ele falou. Nas duas vezes. Quando ele falou a frase... Quando ele falou, tiraram dele alguma coisa do que ele falou aqui pra você. Aqui também. Mas a primeira vez que eu entrevistei ele em 2018, ele não era nem candidato à presidência da república ainda. Ele tava começando a falar que talvez. Ah. E aí ele falou assim... Ele tava falando do negócio do kit gay que ele implicou com essa porra. E aí eu perguntei, falei, presidente, o senhor se arrepende, presidente? Falei, deputado, o senhor se arrepende de ter batido nesse kit gay e tal, né? Ele falou, não. Eu tenho o maior orgulho disso porque eu estava defendendo as criancinhas do Brasil de terem acesso a esse tipo de coisa. E aí ele falou assim, eu... O pai prefere chegar em casa e ver o filho com o braço quebrado tendo jogado futebol do que brincando de boneca. Ah. Eu entendi o que ele quis dizer. E ele não tá mentindo. A maior parte realmente prefere. Estando certo ou tá errado, tá? Não tô discutindo. Mas ele está dando um dado de que realmente a maior parte ainda pensa dessa maneira. Em 2018, mais ainda. Cada dia é menos, mas naquela... Hoje mesmo. Mas ele não pode falar isso. Ainda mais como candidato. Politicamente... Aí essa frase deu uma merda pra ele. Ele falou isso. O meu... O que eu senti ali é que, assim, eu ouvia do mesmo jeito que você tá falando agora, eu pensava, cara, mas ele fala umas coisas que não tem porquê. Ele fala... Ah, para você foi bom, né? Porque puxa, puxa, puxa. Ele é uma bomba. Ele é uma bomba. Não, ele é uma bomba. O Bolsonaro é uma bomba, esquece. É surreal. Alguma coisa vai sair de... O YouTube a gente tá até hoje entre os top 10 da história do YouTube e com o Bolsonaro ao vivo aqui. É. Bizarro. O cara é uma bomba. Mas eu também aprendi com o tempo de que essa naturalidade dele em falar merda, em errar, aproxima ele do público. É. O povo gosta disso, né? Porque você também... Eu também falamos besteira às vezes. É. A gente também erra às vezes. E a gente também é julgado. Aí quando você vê um cara e fala assim... Pô, mas olha só. O cara lá é preso e o cara também fala. É. Tem gente que se aproxima. É. E é um fenômeno muito interessante de você imaginar. Porque em tese, né? Você fala, pô, o cara tá falando uma coisa que eu não concordo, eu vou ficar contra. É. Mas o cara fala de um jeito tão parecido com o seu que você vê pessoas... Lê povão, né? O povão. É. O povão, é. E tem gente que se identifica com isso. Então eu não sei o quanto isso foi bom ou ruim pra ele até hoje. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o quanto isso foi bom ou ruim pra ele até hoje. Eu não sei.